Afrorroxo vulgo Afrodite de peixes de armadura que sapure está chegando aí no próximo mês no servidor global e nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês o guia de upskill, principalmente para aqueles jogadores que estão indecisos ah, vai valer um investimento alto aí na deusa Ares ou se quando chegar aí o próximo unidade S for revelada já tem o guia de upskill aqui no canal também para dar aquela pincelada se vai valer a pena guardar recursos para ele ou não a gente sabe que a deusa Ares está com uma receptividade bem mais interessante do que o Afrorroxo aqui no servidor chinês, inclusive no vídeo anterior mostrando que o Jamiel teve lá a adesão da Ares mas não teve a adesão do Afrorroxo mostrando uma receptividade bem ruim para ele mas ele não é uma unidade de todo mal, ele também é uma unidade que trabalha aí com antimeta de cura que é bem interessante, pelo menos ter estrategicamente na conta para quem tiver condições e aí, o Afrodite Sapuro, ele vai ser uma unidade muito cara para se investir ou não? é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenis, Sankseya Awakening porque agora vamos conhecer se o Afrorroxo, ele é jogável com custos medianos de livro ou somente muito alto mas a gente apresenta aqui essa sugestão de upskill do Afrorroxo e dá aquele recado no nosso parceiro Apetoide que no dia 13 de março e no dia 28 de março eles terão aí cashback bônus então aquele cashback que você tem atualmente do Apetoide vai ter um bônus extra no dia 13 e no dia 28 caso você recarregue no seu Sankseya Awakening baixado no Apetoide mais informações? dá uma colada aí, link na descrição detalhando mais as informações e como baixar o Apetoide também no seu celular ou no seu PC então beleza, vamos agora conhecer um pouquinho do nosso Afrorroxo então o Afrorroxo ele trabalha no método anticura ele se fortalece com inimigos que aplicam cura desde que ele esteja com sua rosa do submundo invocada em campo beleza? e vou mostrar agora o que cada habilidade faz e o que cada upskill é interessante ter aí no seu Afrorroxo então começando aqui para sua primeira habilidade ele literalmente, bufando ela, você só vai aumentar a redução de defesa dupla do inimigo é como se ele tivesse um elfo de sangue equipado nele, mas vai ser um elfo de sangue nerfado obviamente ele começa aí com 3% de redução de defesa dupla do inimigo e na medida que você vai o pano, você chega aí até 10% o dano é bem baixo, como vocês podem ver, não chega nem a 100% no level máximo é mais devido a reduzir a defesa do inimigo e outro detalhe, tem sinergia com sua skill 4 também que quando encerrar a rodada, o Afrodite ele vai dar ataques extras no final da rodada e é ataques extras que é o seu ataque básico então, quanto mais ataque básico você tem um pado mais dano você vai causar no inimigo e mais redução de defesa você vai aplicar no inimigo também obviamente, para aumentar a quantidade de ataques extras que ele dá depende muito do inimigo curar e você roubar a cura do inimigo também beleza? Então, tem essa sinergia skill 1 com a sua skill 4 continuando aqui, na sua skill 2, o que ele vai fazer? ele vai invocar a sua rosinha e essa rosa, ele tem parte do PV do Afrodite começa com 30% e até 80% também tem o lance que você vai escolher um único inimigo para aplicar uma redução de dano causado dele então, você vai nerfar o dano de um único inimigo também ele também vai roubar a cura do inimigo quando ele fazer a sua cura mas, para roubar a cura, a rosa ainda tem que estar em campo ele faz isso de uma a duas vezes tendo que, a partir do level 4 ele consegue fazer duas vezes também então, tem que ficar atento ao level da sua skill 2 vocês podem ver aqui, 1, 1, 1 e 2 e 2 então, aqui ele pode roubar até duas vezes isso é muito importante que tenha pelo menos no level 4 para ele roubar pelo menos duas vezes e quando ele rouba, obviamente, ele está aplicando a cura no seu aliado com o menor PV também ele também vai causar um dano mas não é um dano tão grande assim, né? chega a 200% no level máximo e a rosa também vai aplicar um ataque em área que chega aqui até 150% e quanto mais dano a rosa causar mais você vai se curar então, vou invocar aqui a rosa selecionei aquele inimigo para aplicar o debuff nele de dano causado e aí, a rosa atacou a rosa é considerado um sumo também, então, o inimigo pode atacar a rosa e, assim, tem aquela vantagem e desvantagem da rosa a rosa pode salvar dano que você sofre porque o inimigo está atacando ela e não alguma unidade sua mas, também, quando a rosa não está em campo o Aphrodite, ele perde bastante do seu potencial e no para-suas skill 3 aqui, ele começa com a quantidade de rix conforme o level começa de 4 no level 2 e 3 vai para 5 e no level 4 e 5 vai para 6 rix e vai aumentando o dano também conforme você vai upando o dano aumenta ainda mais se o inimigo já tiver perdido mais PVs então, aqui, eu recomendaria level 2 para você já dar 5 rix ou level 4 para você dar 6 rix já que do level 2 para o level 3 não aumenta grandes coisas assim igual é o level 3 para o level 4, tá certo? e ele ainda tem um aumento de dano extra conforme a quantidade de inimigos falecido então, tem isso é um aumento de dano gradativo mas o upgrade maior é do level 1 para o level 2 e do level 3 para o level 4 desta forma, para ter um Aphrodite com um upskill mediano aqui seria, no mínimo, um 2 que já tem um aumento discrepante do level 1 para o nível 2 então, vamos agora para sua última skill é a skill 4 que tem sinergia com o ataque básico e com sua skill 3 e com sua skill 2 sinergia com todas as habilidades dele o que que acontece quanto mais roubo de cura que o Aphrodite aplicar no inimigo mais dano ele vai causar com o seu ataque básico então, para cada cura que ele roubar ele dá um ataque extra no final da rodada tem uma quantidade mínima de 1 beleza e no level 4 e 5 tem uma quantidade mínima de 2 mas não é tão interessante assim subir do level 3 para o level 4 só para aumentar mais ruim porque é uma quantidade mínima porque é uma quantidade mínima então, se você roubou 5 vezes cura do inimigo praticamente, se está no level 1 ou no level 5 vai dar a mesma quantidade nesse aspecto de dano também em quantidade de Hicks então, aqui tem influência do seu ataque básico quanto mais está o passo do ataque básico mais dano ele vai causar e mais redução de defesa também porém, ele tem um teto de quantidade de ataques extras que ele pode dar por rodada conforme o level começa aqui no 6 e vai até o 12 mas o mínimo que eu recomendo para vocês é no level 3 para ele ter um teto de até 8 ataques o que acontece? caso ele tenha 8 ataques ou mais ele dá a sua skill 3 automaticamente ou seja, causando ainda mais dano com sua skill 3 porque se ele estiver no level 1 ou level 2 ele não chega no teto de 8 ataques aqui como vocês podem ver e aí ele não poderá ativar a sua skill 3 de forma extra também então, é muito interessante que aqui esteja pelo menos no level 3 para ele ativar essa habilidade e como efeito final aqui também ele tem um aumento de dano aplicado para cada unidade em campo que falecera vai aumentar o dano dessa skill aqui também beleza? que vai dar um dano extra do seu ataque básico e do seu ataque 3 também da sua skill 3 então vai causar mais dano do que o normal só que ele é totalmente dependente da efetividade de roubo de cura do inimigo então para o Afrodite mega, mega barato o que eu poderia falar para vocês para ter todos os efeitos aplicados é 1, 4, 2, 3 com isso você gastaria 9 livros com treinamento você vai economizar mais um livro totalizando um Afrodite bem ruim de 8 livros tá? essa aí é a realidade o Afrodite ele não é uma unidade cara tá galera o que que acontece deixa eu só mostrar aqui então ele dando o seu último ataque aqui que aí vai dar a redução de defesa nos inimigos também vocês vão ver e ele vai acertar 2 porque como está no level 5 ele dá no mínimo 2 ataques também beleza? e aqui infelizmente não tem como ele aplicar o ataque extra do seu skill 3 porque ele não rouba cura aqui né então vai dar 2 ataques reduzir a defesa e aí reduziu a defesa aqui ó do escudinho quebrado e tal dos inimigos também Afrodite é isso o que que vai acontecer agora Afrodite ele é um personagem mais ou menos a vibe ali do nosso Afrodite divino do nosso Elcid você não desbloqueia tantas coisas conforme vai subindo o up skill mas você precisa upar bastante a skill pra que ele seja mais efetivo aumente mais o dano dele também né porque o Afrodite Sapuri embora ele parece suporte mas ele é um suporte que causa dano também então se você deixar nesse up skill que eu disse aqui baratinho 1, 4, 2, 3 ele praticamente só iria servir para roubo de vida e não iria acrescentar para causar dano no inimigo sendo assim bem substituível por um outro curandeiro o seu Saori e Hipnos seria mais interessante do que ele então como ele tem essa proposta de poder curar você nerfar a cura do inimigo e ainda poder causar dano o mínimo que eu recomendo para ele já que vai fazer um custo razoável seria build treinamento e aí com a build treinamento eu escolheria para vocês investirem em pelo menos 21 livros no Afro Roxo você vai ter o treinamento de 3 skill 4 e 1 skill 3 e vai ter 2 livros de restituição ficando com 19 livros de investimento eu devo escolher ele 4 4 4 3 né para essa build para ele nerfar aqui 7% da defesa dos inimigos também aqui porque 4 é o que eu recomendo para vocês para ele roubar a cura do inimigo mas é interessante que essa skill que também esteja no level 5 mas para aumentar o PV da sua rosa do submundo o que que acontece que o Afro Roxo ele não é buildado como suporte não é buildado com PV então ele vai ter um PV mais abaixo também e a rosa no level 4 vai ter quase metade do PV 60% do Afro Roxo fazendo com que seja mais fácil eliminar e você ter que ficar reinvocando a rosa toda rodada também e aí impedindo que você utilize a skill 3 que normalmente você só vai usar a skill 3 quando a rosa já estiver em campo também beleza então para quem quiser fazer um investimento mais alto do que 4 4 4 3 seria aqui level 5 ou deixar ele tudo 4 mas essa seria a primeira skill que eu deixaria level 5 mais para aumentar em mais 20% o PV da rosa também aqui no level 4 como eu disse para vocês vai aumentar mais um hit da rosa e consequentemente aumentando mais todas as formas de dano o dano inicial e o dano extra que ele aplica conforme o PV perdido do inimigo também e das unidades falecidas também e aqui ele vai ter a quantidade para ter os seus ataques extra do seu skill 3 também com skill level 3 e também ele vai ter um aumento de dano por unidade falecida em campo de 5% para cada unidade falecida então acima de 4 4 3 eu recomendaria 4 5 4 3 ou full 4 ou 4 5 4 4 e por aí vai aí vai de acordo com o que você achar mais interessante do afro roxo mas o mínimo que eu recomendaria para você investir no afrodite divino no afrodite divino no afrodite sapori seria 4 4 4 3 ou você pode upar e deixar 3 4 4 4 isso aí varia qual skill que você vai querer deixar level 3 a skill 1 ou a skill 4 o que você gostaria mais de deixar o que vai apresenta menos impacto aí é só você upar conforme você vai gostando do personagem também então ele não é uma unidade tão cara assim como vocês podem ver mas infelizmente ele está com impacto inicialmente caso ele não receba buff até a chegada no servidor global está mais para ok para for fun ele não está tão flopado igual um mood divino ou um hardware de touro ele está o maior problema dele mesmo é a situação do inimigo ter um curandeiro e aí ele ter mais efetivo por causa disso e obviamente quanto mais a skill você pôr nele mais dano ele vai causar ok mas eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de três qualidades que eu achei muito da hora do Afro Rojo e três defeitos que aquilo ali é uma coisa que desmotiva a pegar ele também obviamente eu vou pegar ele mas para quem está aí querendo economizar alguns recursos dá uma olhada nesse vídeo eu vou deixar nos cards também para ter mais um vídeo de bate-papo do Afro Rojo e é isso eu ainda estou procurando gameplays dele nos Duas Galáxias para dar uma análise melhor aí para vocês de avaliação de cura também dele por 5 para vocês verem se realmente o potencial máximo dele vai ser interessante ou não mas está difícil encontrar gameplays dele até o momento mas quando encontrar eu vou compartilhar aqui com vocês beleza então é isso vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau